Fala aí raposada, beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta no LEGO Marvel Super Heroes, o primeiro jogo. E galera, você que acompanhou aí, você que acompanhou a série inteira aqui do LEGO Marvel Super Heroes, viu que a gente terminou o jogo não 100%, né, porque o meu jogo por algum motivo tem missões que não aparecem mais pra mim fazer, então não consegui fazer o 100% do jogo, mas as fases estão todas 100%, as missões aqui do Mundo Aberto estão todas realizadas, talvez tenha uma corrida ou outra ou não feita. Porém, como vocês já viram no título do vídeo, estamos aqui pra fazer algumas conquistas do jogo, né, algumas coisas que você faz no jogo, você ganha lá uma conquista no seu videogame ou também no computador na Steam, certo? Uma delas é muito fácil, é só você vir aqui no criador de personagens e criar um personagem chamado Trevor, Então, você vai conseguir uma conquista da Steam e acredito que essa conquista também vale pro Playstation 3 e o 4 e o seu videogame, entendeu? Então vamos lá, vamos criar aqui esse personagem Trevor e ver se essa conquista realmente vai aparecer pra gente, né? Inclusive a música tá de fundo aí rolando solta, entendeu? A música tá aí rolando de fundo. Certo, vamos lá pra criação de personagens. Chegando aqui, estou jogando como Pantera Negra no momento, mas isso aí não vem ao caso, né? Certo, estamos aqui, ó, vamos criar aqui um personagem, deixa eu ver, eu vou criar aqui nesse aqui, ó. Criar aqui um personagem chamado Trevor, né? Eu vou até colocar um visual pra ele aí, né? Esse aqui é o personagem F, eu quero o último personagem, J, parece que esse aqui é o último. E J, tá, o J é o último, eu quero o último personagem. Certo, o seu nome será Trevor, né? Porque o jogo, a conquista lá pede que seja Trevor. Então vou colocar aqui Trevor. E volta Trevor, Trevor. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo, gente. Trevor. Opa, passei direto, era só voltar. Deleta e deleta. Pronto, Trevor. Vamos aqui incrementar ele, o Trevor, né? Só pra, sei lá, pra não parecer que a gente fez só pra fazer a conquista, né? Bastão, espadas, o Trevor vai ser um espadachim, cara. O Trevor vai ser espadachim, aqui é o capacete, mas não tá aparecendo nada aí. Não tem capacete? Não tem capacete, não. Ih, meu amigo, não tem capacete, não. Tem cabelo, pelo menos? Tem cabelos, ó. Deixa eu ver que cabelo que eu quero pro Trevor. Eu quero esse cabelo aqui. Que é o rosto dele. Ele vai ser assim com essa barba. Tá ficando legal. O Trevor vai ser um... Deixa eu ver como é que eu vou fazer ele. Vai ser verde radioativo? Não, não vai ser o Hulk, não. Ser branco? Um Trevor é fantasma, né? Vai ser um fantasma. O cara vai mudar a roupa pra ele ali. Não dá nem pra ver direito a roupa, né? Não dá nem pra ver direito a roupa ali, gente. Que roupa que é essa aí? Parece ser a... Sei lá, essa aí tá boa. Colocar o braço dele preto. Deixa eu ver se tem um preto aqui. Ou cinza também, né? Mas o preto vai ficar melhor. Aí, não sei se tá preto, gente. Mas não dá pra ver muita coisa ali também. Eu tô tendo que improvisar aqui. Colocar a mão branca. Tem branco? Não tá dando pra ver direito as cores, gente. Não tá dando pra ver as coisas ali, ó. Sei nem se tá branco ou se não. Bom, pra não ficar branco, a gente acabar... Vou deixar preto. Aqui a cintura dele. Colocar isso aqui. E aqui as pernas. Colocar alguma coisa de preto também. Pronto, aqui, ó. Tá ótimo. Tá ótimo. Isso aí já coloquei o nome do personagem. Vamos voltar. Voltou. Salvou. E não apareceu a conquista. Será que tem que colocar o personagem e depois aparece? Ah, coloquei Trevon. Não Trevor. Ah, tá explicado. Coloquei Trevon. Calma aí, gente. Vamos voltar e vamos corrigir. Talvez foi por isso que não apareceu. É isso aí mesmo. O nome. Como é que eu não reparei nisso? Aqui, ó. Trevor. Opa! Tirei ali a letra. Volta de novo. Porque eu tô todo confuso. Pronto. Conseguimos, ó. A torrada de... Croydon. Croydon. Conseguimos a conquista do Trevor. Realmente funciona, né? Criamos um personagem chamado Trevor. Aqui, ó. Trevor, espada cheia. Sai daí, Trevor. Já criamos você, meu querido. Sai daí. Vai, vai. Sai. Isso. Obrigado. Sai daí. Pronto, gente. A próxima conquista que nós vamos fazer aqui, vamos precisar ir lá pra fora. Deixa eu ir lá pra fora. Inclusive, dá pra fazer um teletransporte aqui. Eu vou ir lá pra cidade, ó. Ah, dá pra usar um teletransporte. Agora sim. Agora eu gostei. Vamos fazer um teletransporte. A próxima conquista que nós vamos fazer, tem várias conquistas, é colocar Capitão América ao lado do Tocha Humana, né? Essa aí é o que eu lembro. É porque eu não lembro de todas, né? A principal ainda vamos fazer. Vamos lá. Disse lá que se a gente colocar o Capitão América e Tocha Humana juntos, a gente vai ter uma conquista. Cadê o Tocha Humana? Aqui, ó. Eu não sei se tem que ser ele transformado ou talvez tenha que ser ele transformado. Ah, não. Então, não sei. Não apareceu a conquista ali. Então, não sei se é isso mesmo. Será que é o Capitão América clássico? Deixa eu ver, ó. Vou trocar o Capitão América pro Capitão América clássico. Também não. Ih, garoto. Então, não sei, não. Ué. Calma aí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pera aí. Eu vou dar uma olhada aqui nas conquistas, né? Bom, pessoal. Eu dei uma olhada lá e, na verdade, eu tenho que me juntar ao Capitão América e o Tocha Humana. Então, deve ser em alguma fase específica que está os dois juntos, né? Eu acho que talvez seja a fase do Thor. Porque na fase do Thor tem o Capitão América, se eu não me engano, e tem o Tocha Humana. Então, deve ser lá. Bom, depois eu vou ver como é que faz essa conquista. Tem uma outra aqui, cara, que a gente tem que se transformar no Hulk 50 vezes. É claro que vai demorar muito. Então, eu vou fazer essa conquista porque é uma conquista difícil. Porém, eu vou fazer uma aceleração no vídeo aí, ó. Vamos lá. Eu vou contar aqui as primeiras vezes, ó. Primeira vez. Certo? Vamos voltar para esse banner. Vamos lá. Calma aí. Segunda vez. Ok. E agora eu vou começar a passar mais rápido aí para vocês no vídeo para não demorar tanto. Vamos lá. Eu vou contando aqui sozinho. E... Nossa! Conseguimos a conquista ali, gente. Eu estava contando aqui na minha contagem. É... Na verdade, eu ia parar. Na minha contagem, a gente estava em 42... 42 transformações aqui, mas... Apareceu a conquista ali embaixo e estou com raiva, né? Que aí, no caso, é 50 transformações. Na verdade, transformar 50 vezes o Bruce Banner em Hulk, né? Só que na minha contagem, estava em 42. Eu ia parar na 45, voltar o vídeo ao normal, né? A velocidade normal, porque eu devo ter acelerado aí o vídeo para vocês. E aí, a gente ia contando juntos até aparecer a conquista. Mas apareceu antes. Não sei por quê, porque eu não tinha usado Hulk antes. Mas, enfim, conseguimos, né? Se você quiser fazer essa conquista no seu jogo, tem que transformar... Tem que ter a paciência de transformar o Bruce Banner 50 vezes no Hulk, né? Tem também outra conquista aqui, gente, que tem a ver com transformações. Que é a transformação do Stan Lee no... No Stan Hulk, pela primeira vez, né? A gente não usou o Stan Lee aqui no jogo, porque... Durante a série, porque eu não cheguei a desbloquear ele até onde eu lembro, né? Deixa eu transformar ele aqui, ó. Vamos ver. Olha lá, a conquista, ó. Stan em destaque, ó. Mais uma conquista. A outra conquista que tem a ver com transformações, que é a principal desse vídeo, é transformar todos os personagens grandes que têm transformações. Então, vamos lá, vamos começar. O Bruce Banner, nós já transformamos ele em Hulk, então ele já está contando aí, né? Deixa eu ver qual é o próximo que se transforma aqui em personagem grande. O Coisa não conta, porque não tem transformação. O Abominável, até onde eu lembro, ele não tem transformação. Deixa eu ver qual mais. Blob também não. Esse aqui não. Esse aqui, o Lagarto, se eu não me engano, acho que ele tem a versão do Kurt Connors, né? Doutor Kurt Connors. Olha só. Aí vamos transformar ele agora no Lagarto, né? De novo, para contar como uma transformação, certo? Beleza, então esse aí já contabilizou. Deixa eu voltar agora. Qual que é o próximo aqui da lista que se transforma também? Não, você não se transforma. Dormamo também não. Tem essa Emma Frost, que ela se transforma na Emma Frost metálica ali, mas eu acho que não conta. Galactus não. O Duende Supremo, até onde eu lembro, ele não transforma. Não, não transforma não. O Groot também não. Deixa eu ver quem mais. Fanático não, você não. Curse também não. Tem mais aqui que se transforma. Não, 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 não. Calma aí que eu estou achando aqui, gente. O Hulk Vermelho! O General Ross se transforma no Hulk Vermelho, né? Vou colocar ele como Hulk Vermelho, porque no jogo ele fica como Hulk Vermelho. Vamos virar o General Ross e depois transformar no Hulk Vermelho de novo. Pronto, mais uma. Beleza, já vou colocar aqui para trocar de personagem. Conseguimos, ó. Identidade secreta, ó. Já fizemos todas as transformações aí, ó. Conseguimos já. Mas eu acho que tinha mais um aqui que se transforma, que é o Bomba A, não? Acho que o Bomba A também se transforma. Mas como ele é de DLC, eu acho que não contabiliza aí. E o Stan Lee se transforma também. Mas a gente já tinha usado a transformação do Stan Lee. Então, por isso que contabilizou já. O Venom também se transforma e a gente não usou. Então, o jogo, na verdade, não está bem correto aí, não. Porque o Venom também se transforma. E a gente não usou a transformação do Venom aí para ganhar, né? E o Bomba A, só para tirar a dúvida aqui, o Bomba A, eu acho que ele também se transforma. É, ó. Ele se transforma também, está vendo? Rick Jones para a Bomba A. Então, se você quiser essa conquista aí, é só fazer todas as transformações aí de personagens pequenos em personagens grandes, né? Se tiver transformação, você consegue fazer. Agora, galera, eu vou dar uma olhada aqui qual outra... É... Ah, tem mais uma que eu lembrei, ó. Tem mais uma aqui, conquista, que eu lembrei. Só que eu vou precisar de um local para spawnar aqui um veículo. Um local aqui para pegar um veículo. Eu preciso do Magneto e o Magneto Móvel. Deixa eu pegar o Magneto aqui. Que é a ameaça Magneto. A gente tem que ir até o prédio Baxter, né? Acho que é Baxter, Baxter. É... Com o Magneto, só que ele dirigindo o Magneto Móvel, né? É umas conquistas muito loucas, cara. Talvez só a do Capitão América que eu não vá conseguir. O Capitão América e o Toshimana, porque esse aí realmente eu não sei. Eu vou ter que verificar. Cadê? Na verdade, é para cá, ó. Cadê? Ih, gente. Vim do lado errado. É ali fora. Ih, não dá para passar por aqui. Meu Deus. Eu vim pelo lado errado, cara. Na verdade, é por aqui, gente, ó. Por aqui. Passa por aqui. Pronto. Deixa eu pegar aqui o Magneto Móvel. Não sabia nem que tinha o Magneto Móvel, cara. Para mim é novidade. Tá. O Magneto Móvel. Deixa eu achar ele aqui. Não, 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 não. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Carro do Magneto, ó. É esse aqui. Carro do Magneto. Beleza. Aí a gente vai ter que pegar ele e ir até o prédio Baxter. Baxter. Eu não sei como é que é o nome lá. Certo. Cara, até que é legal esse Magneto Móvel, hein? Ele flutua. Será que ele voa? Não, ele não voa, não. Só flutua mesmo. Tá. Esse prédio é lá do outro lado da cidade, cara. Então a gente vai ter que ir até lá com o carro do Magneto, né? Tudo bem que eu poderia ter pegado ele lá mais perto. Mas já foi, né? Carro do Magneto tem a buzina. Deixa eu pegar a avenida principal. Eu não posso chegar com ele lá destruído também, né? Pegar a avenida principal aqui que fica mais fácil. E tem mais conquistas para fazer. Aquela do Capitão América com o Tocha Humana, eu vou ter que ver como é que faz aquela conquista para a gente deixar o jogo com todas as conquistas realizadas, né? Esse prédio, eu acho que ele fica por aqui, cara. Galera, é o seguinte. Esse prédio Baxter, Baxter, eu não sei direito o nome. Na verdade, é o prédio do Quarteto Fantástico, cara. Eu não sabia disso, eu não sabia não. Eu tive que ver no YouTube, tá? Eu só quero marcar aqui a nossa rota, na verdade. Como é que eu marco a rota aqui? Não tem como marcar uma rota ali. Ir para a área. Deixa eu ver se eu já vou... Olha lá. Edifício Baxter. É aqui mesmo. Então, no caso, é só pegar o Magneto Móvel aqui. Estava fazendo tudo errado, cara. Deixa eu pegar aqui o Magneto Móvel. Que é o carro do Magneto. É, eu vou pegar aqui o carro. E... Vamos ver. Central Park. Upper West Side. Bom, por aqui é o prédio do Quarteto Fantástico, né? Pronto, ó. Ameaça do Magneto, ó. Pronto. Andou por aqui, perto do prédio do Quarteto Fantástico. Conseguimos mais uma conquista. Galera, vai ficar faltando algumas outras conquistas que eu vou trazer em outro vídeo, né? E aí a gente vai fazer todas as conquistas do jogo. Tá faltando pouquíssimas, acho que umas 4 ou 5 aí, pra eu deixar o jogo platinado, né? Como te chamam, né? Fazer o 100% do jogo. Se você gostou do vídeo, se inscreve. Ativa o sino. Deixa o seu like. Me segue lá no Facebook e no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.